Notícias recentes indicam que o grupo Wagner, aliado da Rússia, pode ter fornecido armas onde os lados no conflito, no Sudão. Numa altura em que a violência devasta o país, altos funcionários americanos receiam que o envolvimento da Wagner só venha a piorar a situação. Obviamente não queremos ver este conflito expandir-se ou alargar-se. E certamente não gostaríamos de ver mais poder de fogo a ser utilizado. Isso só vai continuar a violência e continuar a escalar as tensões. Dois generais lutam pelo poder, Abdel Fattah Buran, chefe das Forças Armadas, e Mohamed Andandagal, ou Hemedity, líder das Forças de Apoio Rápido, ou FAR. Hemedity deslocou-se à Rússia no ano passado e procura o apoio da Wagner. Hemedity e suas Forças de Apoio Rápido controlam, em grande parte, as principais regiões de extração de ouro no Sudão e, muito provavelmente, são cúmplices do contrabando de ouro há anos. É por isso que o grupo Wagner está a tomar o partido de quem julga ter mais probabilidades de continuar a garantir estes interesses, e, em particular, continuar a oposição a qualquer governo civil. O grupo Wagner e o seu líder, Evgeny Prigodjin, tinham uma relação próxima com o antigo líder autocrático, o sudanês Omar al-Bashir. Quando o al-Bashir abandonou o poder em 2019, Wagner manteve uma relação estreita com os militares sudaneses, nomeadamente com as Forças de Apoio Rápido para Militares fiadas por Hemedity. É um padrão que os analistas já viram antes. O grupo Wagner parece envolver-se nos países africanos de acordo com um padrão bastante previsível. Normalmente, aproxima-se das elites ou, pelo menos, de um subgrupo das elites. Depois, segue-se um acordo técnico-militar formal entre os Estados. E isto pode ser algo de gênero. A Rússia fornece armas em troca de concessões que lhe permitam explorar minas ou outro tipo de recursos. Desde o início dos combates em abril, que há notícias não confirmadas que os mercenários Wagner apoiam as FAR e fornecem armas. A Rússia vê o Sudão como um país estratégico, com uma vasta riqueza mineral e parece interessada em instalar um aliado seu no poder. Nos últimos meses, temos visto muitos esforços da Rússia para ter acesso a um porto no Mar Vermelho, no Sudão, através de uma relação militar oficial. Eles assinaram acordos militares oficiais com outros países da região. O envolvimento da Wagner noutras partes do continente, como na Líbia, República Centro-Africana e Mali, é em muitos casos problemático, diz Ben Dalton, do New America, um grupo de reflexão com sede em Washington. Eles estão associados a atrocidades generalizadas, onde quer que vão, há mortes de civis e há várias atrocidades. Os interesses da Rússia são extrair os recursos do continente para reforçar a sua própria posição e construir resistência às sanções internacionais. Eles não têm realmente interesse nas prioridades dos africanos. O conflito continua a agravar-se se os civis continuam a sofrer as consequências.